A saga do Nobel é a história das grandes descobertas e das ideias do século 20. Einstein, Curie, Pavlov, Fleming e também Camille, Hemingway, Luther King e o doutor Schweitzer já se tornaram lendas. Dois prêmios Nobel europeus revolucionaram a medicina contemporânea. O alemão Robert Koch, que descobriu o bacilo da tuberculose, e o inglês Alexander Fleming, com a penicilina. Da vacina ao antibiótico. Durante séculos, os homens viveram angustiados com as epidemias que dizimavam os continentes. O pavor era ainda maior devido ao mistério que cercava essas calamidades. No início do século XVI, já começa a haver algumas suspeitas. Imaginam-se pequenos vermes alados, e para Celso se fala em pequenos germes vivos, mas como provar? Na época, não existiam microscópios. No fim do século XVII, um precursor holandês se apaixona pela ótica. Ele multiplica as lentes e consegue observar, no tártaro dentário, pequenos animalculos, movendo-se de forma encantadora. O italiano Spallanzani consegue, 50 anos mais tarde, uma nova proeza. Ele guarda caldo de carne fervido, e constata que os germes só aparecem quando o frasco fica em contato com o ar. Ele deduz que são os germes do ar que alteram o líquido e refuta a tese da geração espontânea. É bem verdade que na época ainda se pensava que a vida surgia espontaneamente. Spallanzani também consegue isolar um único micróbio em uma gota de água, e observa que ele se divide formando dois descendentes, quatro, oito e daí por diante. É a divisão por sissiparidade. Mas estas descobertas vão ficar adormecidas até a invenção do microscópio quase um século depois. Um instrumento que vai permitir a observação do mundo ameaçador dos micróbios, isto é, das bactérias e fungos de tamanho inferior ao micron. Um homem de tamanho médio mede um metro e setenta. A pulga mede um milímetro. A célula, cem vezes menos. E o micróbio, mil vezes menos. Já o vírus mede um décimo de milésimo de milímetro. Aí então, Robert Koch? Ainda não. Primeiro foi Louis Pasteur. Em 1965, Pasteur decide verificar a tese de Spallanzani. Ele estuda as fermentações, o açúcar das frutas que se transforma em álcool, o vinho em vinagre, o leite que coagula. Em um balão de gargalo longo e sinuoso, ele coloca um caldo de matéria orgânica que ele aquece. Como o ar frio é atraído pelo ar quente, os germes penetram no gargalo. Mas por causa da curvatura, não conseguem atingir o caldo, que fica intacto, sem mofo. Pasteur vira o balão para que o caldo se misture com os germes. Ele o devolve à posição correta e constata que logo aparecem mofos. Germes invisíveis a olho nu polulam na atmosfera e se alimentam das matérias orgânicas. A geração espontânea, eu a procuro por 20 anos. No estado atual da ciência, a geração espontânea é uma chimera. No mesmo ano, quando estudava uma doença do bicho da seda, Pasteur demonstra que o contágio é uma realidade. O que causa a epidemia é a medicina e o seu pessoal, que transportam o micrófono de uma mulher malada a uma mulher sene. É uma revolução na história da medicina. Antes de Pasteur, já se havia constatado que, quando os cirurgiões passavam diretamente do necrotério para a sala de parto, a taxa de mortalidade das mulheres em trabalho de parto era quatro vezes mais alta. Foi preciso aguardar as provas científicas para que as regras de higiene fossem adotadas. Os cirurgiões começam finalmente a desinfetar os instrumentos e a lavar as mãos. Quando Pasteur fez essas descobertas, Robert Koch ainda era estudante. Aos 22 anos, Robert prossegue em seus estudos de medicina na Universidade de Göttingen. Seu pai é administrador de Minas e sua mãe criou 11 filhos. O casal tem muitas despesas. Apesar das dificuldades financeiras, Robert Koch é um estudante brilhante. Naturalista apaixonado, ele passa suas horas de lazer observando as algas. O casal tem muitas das valas e das turfeiras. Ele gostaria de se dedicar à pesquisa, mas sua situação financeira não permite. Ao terminar seus estudos, ele se casa com uma jovem que não era rica nem bem relacionada, Emy Fratz. Ela usa suas pequenas economias para comprar um microscópio de última geração. Robert Koch poderá, enfim, iniciar suas observações e experiências. Em 1872, ele aceita um posto de médico distrital em Follstein, na Silésia, e instala um laboratório provisório, separado de seu consultório, apenas por uma cortina. O casal terá uma filha, Gertrude. Emy é uma companheira atenta e totalmente devotada. Sendo médico da área rural, Koch está em contato frequente com uma estranha doença do gado, o carbúnculo, endêmico na Silésia. O gado morria em 48 horas. Esta doença por vezes acometia o homem e era com frequência fatal. Já em 1873, Koch observa no microscópio o sangue e o baço das vítimas. Descobre bactérias em forma de bastonetes idênticos no homem e no animal. Suas dimensões são suficientes para se poder distingui-las com facilidade no meio dos glóbulos de sangue. Mas Koch precisa resolver um enigma. A vida das bactérias dura apenas alguns dias, mas a doença reaparece das mesmas pastagens no verão seguinte ou até vários meses mais tarde. E o acaso ajudando? Koch justapõe mal duas lâminas de vidro. Portanto, uma parte da cultura fica exposta ao ar. Ele constata que, sob efeito do oxigênio, as bactérias formam filamentos longos arrematados por pequenos grãos. Quando as bactérias morrem, os pequenos grãos permanecem intactos. São os esporos, que, como todas as outras sementes, são capazes de germinar depois de vários anos. Quando o cadáver do animal se decompõe, os esporos penetram no solo. Um outro rebanho poderá ingeri-los quando estiver pastando naquele local, meses depois ou até depois de vários anos. Koch resolve o enigma. São os esporos que transmitem as bactérias do carbúnculo para o animal sadio. Estamos em 1875. Ele está com 32 anos e seu mérito é ainda maior pelo fato de haver trabalhado sozinho, sem ajuda oficial e longe de qualquer centro científico. Em seu isolamento, esse clínico geral autodidata em biologia teria ignorado até os trabalhos de Pasteur. Pasteur, ao contrário, já teria ouvido falar das descobertas de Koch quando, em 1877, ele passa a estudar o carbúnculo. Em maio de 1881, Pasteur observa que as bactérias do carbúnculo perdem a sua virulência quando expostas ao oxigênio do ar. Ele decide, então, fazer uma experiência. Ele pega dois grupos de carneiros. No primeiro grupo, ele injeta as bactérias enfraquecidas. Estes carneiros continuam com saúde perfeita. A seguir, ele injeta bactérias virulentas nos dois grupos. Somente os carneiros do segundo grupo contraem a doença. Como estes carneiros não receberam a injeção de bactérias enfraquecidas, não fabricaram anticorpos. É o princípio da vacinação. Milagre! Pasteur é aclamado por todos. Koch, nomeado para o Ofício Imperial de Saúde de Berlim, pode agora acompanhar os trabalhos de Pasteur. Quando os dois cientistas se encontram em agosto de 1881, em um congresso de medicina, Pasteur parabeniza Koch por seus métodos de cultura. É um grande progresso, senhor. Mas Koch aceita mal a glória de Pasteur, que ofusca o brilho da sua. Ele se posiciona contra a ideia da vacinação, afirmando com certa arrogância que é impossível atenuar a virulência das bactérias. Pasteur demonstra o contrário, expondo pela primeira vez o resultado das suas descobertas sobre a vacinação. Koch contesta a confiabilidade de seu método. Ele diz a Pasteur... O senhor não é médico. Na verdade, Pasteur era químico. Esta rivalidade entre os dois grandes cientistas vai durar até a morte de Pasteur. Mas terá tido o mérito de servir como estímulo. Em 1882, Koch volta a ser o astro com a descoberta do bacilo da tuberculose. Pode-se imaginar a repercussão na Europa e no mundo. A tuberculose é a doença do século. Desde a antiguidade, a cólera estava restrita às fronteiras da Índia. Mas no início do século XIX, em virtude dos intercâmbios comerciais e das guerras coloniais, várias epidemias devastaram a Europa. Em 1831, os pogroms estouraram na Polônia. Acusavam-se os judeus de serem responsáveis pelas epidemias. Na França, em 1854, foram recenseadas 150 mil mortes devido à cólera. Em 1883, Koch decide ir ao Egito, onde ocorre uma epidemia. Ele estuda os intestinos dos cadáveres e constata a presença de um misterioso vibrião. Mas será realmente a causa da cólera? É a epidemia de 1884, em Calcutá, que irá confirmar. Koch parte imediatamente para a Índia e constata a presença do mesmo vibrião. Quando inoculado nas cobaias, ele transmite a doença. Quando retorna a Berlim, Koch é convidado pelo chanceler Bismarck pessoalmente para uma entrevista sobre suas experiências. Somente após a terrível epidemia de Hamburgo, em 1892, é que se descobrirá que a doença é transmitida pelos excrementos e pela água contaminada. Somente serão adotadas medidas preventivas. Em 1885, é a vez de Pasteur voltar a ser notícia com a vacina contra a raiva. Esta vacina era eficaz para os animais, mas nunca havia sido injetada no homem. Até que no dia 6 de julho, trouxeram a Pasteur uma criança de 9 anos que havia sido mordida por um cão raivoso. Como a morte dessa criança parecia inevitável, decidi com uma cruel inquietação tentar o método que havia dado resultado com os cães. A criança se salva. É um triunfo. Chegam doentes do mundo inteiro. Pasteur, no entanto, não receberá o Nobel. Ele morre seis anos antes da criação do prêmio, em 1895. Koch está então no apogeu de sua carreira. Aos 53 anos, ele se casa novamente com uma jovem de 20 anos e parte para os trópicos em viagem de núpcias. Esta jovem artista aceitava melhor os hábitos extravagantes do cientista do que a sua primeira esposa, cansada de se dedicar. Durante oito anos, ele percorre a África estudando as doenças tropicais como a doença do sono, a peste bovina e o impaludismo. Em 1905, ele recebe o prêmio Nobel de Fisiologia e Medicina. No mesmo ano, na Alemanha, ele é nomeado diretor do novo Instituto de Doenças Infecciosas, futuro Instituto Robert Koch. Os governos estrangeiros não param de convidá-lo. No Japão, ele é até recebido pelo imperador Kitasato. Lá é construído um templo Shinto, onde celebram cultos em sua homenagem. Mas, ironia do destino, o homem que dedicara sua vida a combater os micróbios não escapará da epidemia de gripe em 1910, falecendo aos 67 anos. Pasteur e Koch legaram ao mundo inteiro uma herança preciosa. Graças a estes dois pesquisadores europeus, sabe-se como diagnosticar e prevenir as doenças infecciosas. Mais tarde, a descoberta dos antibióticos pelo britânico Alexander Fleming vai permitir também a sua cura. Ele vai receber o prêmio Nobel em 1945 pela descoberta da penicilina. No dia 6 de agosto de 1981, Alexander Fleming vem ao mundo numa fazenda do Condato de Ayrshire, na Escócia. É o caçula de uma família de modestos agricultores. Passa seus momentos de lazer contemplando a natureza nas florestas e campos vizinhos. O homem do campo talvez trabalhe mais pesado, mas tem uma vida mais humana. Não faz a mesma coisa todos os dias e, sobretudo, aprende inconscientemente mil coisas que o homem da cidade irá ignorar por toda a sua vida. Mas como esse jovem camponês da Escócia vai se tornar pesquisador? Aos 14 anos, Alexander é convidado por seus irmãos a se juntar a eles em Londres, onde trabalham como médicos. Lá, Alexander termina seu curso secundário e passa a trabalhar como contínuo numa companhia de navegação. É aí que a sorte lhe sorri? Ele está com 20 anos quando uma herança lhe abre as portas da universidade. Incentivado por seus irmãos, resolve fazer medicina. Decide-se pela faculdade do Hospital St. Mary's, depois de ter jogado uma partida de water polo contra a equipe da escola, cujo espírito esportivo muito apreciou. O acaso faz as coisas certas, pois ele encontra ali um eminente professor, Sir Almroth Wright, de quem se torna discípulo. Estudante brilhante, ele abocanha todos os prêmios que a faculdade concede. Em 1906, após alguns anos de prática no hospital, ele é nomeado doutor em medicina. Está com 25 anos. Ele vai trabalhar no laboratório de seu professor e mestre, Almroth Wright, pelo qual tem profunda admiração. Wright se define como um vacinador. Quando o corpo é atacado por uma doença e consegue vencê-la, ele guarda na memória seu método de combate e saberá como resistir a um novo ataque da mesma doença. É o corpo do doente, prioritariamente, que irá desenvolver suas próprias defesas imunitárias. Aqui se reconhece o legado de Pasteur. Após o seu Nobel, Alexander Fleming, homem tímido e de extrema modéstia, confessa. Eu não sou nada sem Pasteur. Quando explode a guerra, em 1914, Wright e Fleming, ambos oficiais do exército britânico, são nomeados para Boulogne-sur-Mer. O cassino foi requisitado para tratar os grandes feridos de guerra. Lá, os dois convivem com graves doenças, gangrena, tétano, septicemia. Nesse gigantesco e terrível laboratório natural, os dois médicos farão uma importante descoberta. Eles percebem que os anticéticos existentes na época não tinham eficácia alguma sobre os ferimentos. Iniciam, então, um importante trabalho de pesquisa sobre os mecanismos da infecção. Ao aquecer um tubo de vidro, Fleming forma nele várias pequenas cavidades para criar o que ele chama um ferimento artificial. Ele enche este tubo com um líquido infectado e o esvazia. Ele volta a enchê-lo com uma solução antisséptica, deixando-o incubar por 24 horas. Finalmente, ele joga o antisséptico fora e enche o tubo com um preparado orgânico. Quando aquece o tubo, ele constata que os germes se desenvolveram. Eles tinham ficado nas cavidades onde o antisséptico não pôde penetrar. Ele prova que os antissépticos tradicionais, os demais concentrados, destroem principalmente os micróbios nocivos e os glóbulos brancos defensores do organismo. Quando estão pouco concentrados, eles destroem somente os glóbulos brancos e os micróbios que permaneceram ativos se desenvolvem facilmente no organismo sem defesa. Fleming e Wright preconizam que se limite o tratamento das feridas à limpeza com soluções à base de sódio, o que permite, por uma irrigação melhor da zona contaminada, que os glóbulos brancos exerçam seu combate. Apesar das repetidas recomendações, o mundo da medicina vai continuar utilizando esses perigosos antissépticos até a Segunda Guerra Mundial. Em 1918, Fleming retorna ao Hospital St. Mary's para o departamento de vacinas dirigido por Wright. Uma das suas missões é o aperfeiçoamento da vacina contra a gripe. Uma doença que havia provocado 22 milhões de mortes, ou seja, mais do que a Primeira Grande Guerra. Em vez de manter seu laboratório meticulosamente limpo, Fleming conservava deliberadamente suas culturas por duas ou três semanas antes de eliminá-las, achando que um acaso poderia ocorrer. O espírito não preparado não enxerga a mão que lhe estende a sorte. O acaso já havia ajudado o trabalho obstinado de Robert Koch. Fleming irá viver a mesma experiência. Em julho de 1928, Fleming espalha estafilococos dourados, uma bactéria bastante virulenta, em várias caixas de cultura orgânica. Mas se esquece de passar previamente as placas de cultura pela incubadora, para destruir os germes do ar. Ele parte em férias por um mês. Ao voltar, observa que uma das placas está coberta de mofo verde escuro. Para sua grande surpresa, Fleming constata que, ao redor desses mofos, os estafilococos dourados foram todos destruídos. Fleming mostra a placa suspeita aos seus colegas que não ficam nem um pouco intrigados. Ele se obstina, persiste e se questiona. Ao filtrar os mofos inoportunos, ele constata a presença de um fungo, o Penicillium notatum. Ele percebe que este fungo, em contato com os estafilococos, produz uma substância que tem o poder de neutralizá-lo. Ele dá a esta substância o nome de Penicillina. Fleming está convencido de que fez uma grande descoberta. Ela é publicada em 1929. Um certo tipo de Penicillium produz uma substância antibacteriana poderosa. Ela pode ser um antisséptico eficaz contra os micróbios sensíveis ao Penicillium. A aventura da Penicillina poderia ter começado nesse ano de 1929 e ter evitado várias mortes. Mas será preciso esperar 10 anos até que este primeiro antibiótico tenha uma utilização efetiva. Os cientistas continuam indiferentes, até mesmo quando Fleming se pronuncia no Congresso de Medicina em 1936. Eu falei da Penicillina, mas me faltou eloquência. Ninguém deu atenção. São consideráveis os recursos necessários para estas pesquisas. Ele não tem verba para contratar os químicos que poderiam ajudá-lo a isolar e estabilizar essa intrigante substância. São os bioquímicos Florey e Chen que conseguirão fazê-lo em 1940, no Instituto de Oxford. Quando sabe da novidade, Fleming fica transtornado. Seu sonho, enfim, se realizou. Vai poder contemplar a sua substância em estado puro. Vai a Oxford para encontrar Florey e Chen, que ficam surpresos. Pensavam que ele havia morrido. Sobre eles, Fleming dirá. Eles são os cientistas químicos que eu gostaria de ter tido ao meu lado em 1929. Em 1942, um amigo de Fleming sofre de meningite aguda e morre. Na noite de 6 de agosto, Fleming telefona a Florey, que possui a única amostra de penicilina pura. Florey não hesita um segundo em mandá-la para Fleming. Este injeta substância no seu amigo, que em uma semana está curado. O Times de Londres fala em milagre médico. É o início da reputação mundial de Fleming. Nessa época, a Segunda Guerra Mundial está no auge. Nas frentes de batalhas e nas cidades, milhares de homens são feridos e mortos. Outros morrem de epidemias ou de doenças infecciosas. A penicilina parece o remédio milagroso. Mas para ser testada em grande escala, seriam necessárias grandes quantidades e um investimento colossal. A Inglaterra, envolvida no conflito, não tem condições de fornecer a Florey Chain os meios necessários. Os dois químicos conseguem convencer os americanos. A penicilina cura 200 pessoas em 1943 e 500 em 1944. Nos meses seguintes à liberação, somente as tropas americanas baseadas na França são regularmente abastecidas. Mesmo a venda no mercado negro, não é suficiente para atender as necessidades. Os médicos estão tão aflitos que chegam a colher a urina dos soldados americanos que tomaram a penicilina para extrair a substância de forma ilícita. Quando Florey, Chain e Fleming recebem o Prêmio Nobel de Fisiologia e Medicina em 1945, a penicilina é considerada o maior medicamento de todos os tempos. Fleming suscita o entusiasmo de todos. São muitos os títulos universitários, acadêmicos, com decorações e recepções. Eu lamento não poder me acostumar a toda essa agitação, mas acho que vou ter que me conformar. Alexander Fleming morre em 1955 em Londres, dez anos após ter recebido o Prêmio Nobel. Antes de morrer, ele confessa com um certo humor britânico. Eu jamais teria descoberto a penicilina nos laboratórios atuais, onde as regras de higiene devem ser rigorosamente respeitadas. Diferentemente dos antissépticos tradicionais, o antibiótico só destrói as bactérias nocivas e preserva os glóbulos brancos. A penicilina foi o primeiro antibiótico. Depois dela, nasce a estreptomicina, a tetraciclina, o cloranfenicol e muitos outros. A maioria das espécies bacterianas responsáveis por terríveis epidemias podem ser finalmente destruídas. Meningite, febre tifoide, tuberculose, sífilis e também afecções tão banais e nocivas como a angina. Os antibióticos estão entre os remédios mais vendidos nas farmácias, mas cuidado, não se deve abusar. O consumo exagerado do antibiótico enfraquece consideravelmente o efeito do medicamento. Os micróbios aprendem a resistir ao antibiótico e evoluem. Os doentes portadores destes bacilos podem infectar as pessoas que os cercam e fazer com que adquiram uma doença resistente aos antibióticos. Além do mais, a produção dos antibióticos ainda é muito cara e, por conseguinte, de difícil implantação nos países pobres. Atualmente, a tuberculose é a primeira causa da mortalidade provocada por um agente infeccioso. Ela é responsável por 3 milhões de óbitos por ano. Um terço da população mundial está infectada pelo bacilo. Em 1996, o impaludismo atingiu 450 milhões de pessoas. 2 milhões morreram, principalmente crianças. De 20 anos para cá, 24 milhões de pessoas foram infectadas pela AIDS, das quais 4 milhões morreram. O planeta se transformou numa grande aldeia onde as mudanças rápidas e frequentes facilitam a transmissão das doenças infecciosas. A biologia e a medicina moderna nasceram na Europa. Pasteur era francês, coque alemão e fleming britânico. As vacinas e os antibióticos prolongam consideravelmente a duração da vida, mas continuam sendo um privilégio dos países ricos. Esperamos que, com os esforços da União Europeia e dos organismos humanitários, esses tratamentos se tornem acessíveis a todos. Dublado nos estúdios da Áudio News. A União Europeia e a Universidade de Áudio News. A União Europeia e a Universidade de Áudio News.